Dois em cada três lugares que são considerados incríveis para se trabalhar adotam práticas de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. É o que diz uma pesquisa de uma empresa especializada em análise de experiências e ambientes de trabalho. A gente vai tentar entender agora quais são os detalhes dessa pesquisa, de que forma essas empresas, Renan Fiusa, estimulam o equilíbrio entre a vida pessoal particular e a vida profissional corporativa. O que é que elas fazem que está gerando tanta satisfação para elas, empresas, e para os funcionários também, hein, Renan? Bom dia. Bom dia, Colombo. Tudo bem? Ótimo dia para vocês e para todo mundo que está com a gente aqui na CNN. De fato, acho que a palavra que a gente pode traduzir o que essas empresas encontraram como ferramenta é o equilíbrio. Elas entenderam que um bom profissional ele pode, com certeza, render mais dentro da empresa se ele estiver equilibrado, equilibrando a vida pessoal com a vida do trabalho, com a vida profissional, digamos assim, né? O que eles fazem? Muitos profissionais têm experiências fora do trabalho, vidas, né? Tem famílias, tem, ou seja, um outro universo sem ser o profissional. E eles conseguem separar muito bem. Essas empresas consideradas, digamos, lugares incríveis para se trabalhar, é assim que o levantamento da FIA Employee Experience se trouxe, né? Diz o seguinte, que 36% dessas empresas consideradas lugares incríveis para se trabalhar adotam, por exemplo, a licença paternidade superior a 10 dias. Ou seja, os pais conseguem dar o suporte necessário à mãe, no momento tão fundamental, né? De filhos recém-nascidos, conseguem ficar mais de 10 dias em casa justamente para dar todo esse suporte para estar junto. É claro, é a função do pai também auxiliar a mãe no início, né? Desse nascimento do seu filho. Portanto, 36% dos profissionais conseguem tirar licenças com mais de 10 dias. 66% dos entrevistados nesse levantamento de pessoas que trabalham nessas empresas adotam práticas para equilibrar a vida pessoal. Atividades físicas, conseguem estar junto dos filhos, conseguem buscar os filhos na escola, conseguem, por exemplo, estudar, conseguem fazer outras atividades de uma maneira super tranquila, conversada com a empresa. E a empresa faz o seguinte, eu entendo, o profissional, ele precisa, assim, ter uma vida, ter um respiro, além de trabalhar e, consequentemente, a empresa também é beneficiada, né? Esse profissional volta com, digamos, a saúde mental mais tranquila e consegue render muito mais dentro do emprego. Esse levantamento também apontou que 18% dessas companhias oferecem instalações para atendimentos e cuidados com os filhos. Ou seja, imagina aqueles papais e mamães que não têm onde deixar os seus filhos, que não conseguiram, por exemplo, uma creche ou até mesmo, porventura, os filhos não vão à escola e têm de ficar em casa. Essas empresas, elas têm uns locais especiais para que os filhos possam aguardar no emprego dos papais e das mamães, enquanto, obviamente, eles trabalham. Consequentemente, quando esses pais deixarem o seu horário de trabalho, eles conseguem levar os seus filhos para casa. Portanto, 18% desses profissionais que trabalham nesses lugares tidos como incríveis para se trabalhar têm essa facilidade. E para a gente finalizar, 44% desses entrevistados possuem práticas educacionais ou, então, de complementação. Ou seja, além de ter o suporte da empresa auxiliando esses profissionais para estudarem, para se aprimorarem, eles também têm todo o respaldo quando eles precisam sair um pouco mais cedo para fazer uma prova, se ausentarem, entre outras coisas. É um bom ambiente de trabalho. A gente sabe que é extremamente importante para o desenvolvimento interpessoal, para o desenvolvimento, inclusive, desse profissional e, consequentemente, da empresa. Eu volto com vocês. E, Renan, obrigada. Que bom, né? Cada vez mais empresas percebendo o quanto a felicidade, a realização pessoal também é importante, inclusive, na produtividade desses trabalhadores. Obrigada, bom trabalho para vocês.